Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Fala meus queridos, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Monster Games. Dessa vez galera, estamos com mais um episódio da nossa série do Deadside. Estou aqui junto com o Voltz. Fala, Voltz. Fala. Seguinte rapaziadinha, nesse episódio aqui a gente está indo na base militar para ver se a gente consegue mais armas, porque só com 12 não dá, né mano? Os caras vêm com um fuzil para cima da gente e a gente está com 12 que morreu umas par de vezes. Antes de fazer a nossa base também, tá? No próximo episódio a gente vai fazer a nossa base, beleza galera? Então é o seguinte, já vai arrebentando aquele seu like aí para deixar o vídeo com mais alcances aí dentro da plataforma YouTube, galera. Se vocês gostaram desse joguinho de sobrevivência aqui, velho, compartilhem muito aí com seus amigos para que mais pessoas saibam desse joguinho que lançou no dia 14 de abril, tá bom? E manos, me segue lá nas minhas redes sociais, está tudo aqui na descrição. No meu Instagram, que é cesarandelinemg1t e também na nossa fanpage, que é fb.gg.monstergamesplay. Vai rolar lives lá desse jogo aqui, demorou? E vamos embora, vamos embora, Voltz. Estamos próximo aqui, galera, da base militar, cara. E ali diz que é complicado, né, Voltz? Estamos a 400 metros. Problema aqui, rapaziada, tem que tomar cuidado porque se tiver player aqui perto, complica o lado. O Voltz está paradão ali, mano. Esperar ele aqui. Bom, galera, estamos pertinho aqui. Deu um probleminha no PC do Voltz. Ele teve que reiniciar. O Padilha entrou também aqui no servidor e está vindo aqui com a gente. E a gente está chegando aqui na base, mano. Primeira vez que eu venho aqui, velho. Tem muito NPC aí, ô, Voltz? Ou tem player também? Tem, tem. Tem muito NPC, mano. E tem 50 pessoas nesse serve, galera. Vamos devagar aqui agora, mano. Eles apareciam... O problema é que eles apareciam do nada, né, velho? Do nada não, é. Do nada eu estou caminhando. Se não, é para bater de frente com eles. Ó, tiro, tiro. E lá em cima da torre? Lá em cima. Eu ainda estou a dois quilômetros. Matei. Matou, matou. Boa. Aí, outra, outra aqui na direita, na minha frente aqui, ó. Calma, calma, calma. Matei. Ó, mais um. Não sei de onde está ganhando tiro. Eu vou subir naquela torre lá. Deve estar em alguma outra torre. Ou dentro de alguma casa. Eu vou subir nessa outra torre aqui. Mozin, capacete e as melhores armaduras, já, mano. Vamos ver. Ah, mano. Aí sim. Deixa eu remover esse aqui. Equipar. Move. Equipe. Mozin também. Mozin é 10 mil, mano. 10 mil, é. Estou ligado. 10 mil. Pegar duas já leva ela para a base, entendeu? Estou ligado. Tem 500 ainda de grana aqui, mano. 500 de grana. Toda sem grana? Não, tem grana aqui no corpo educada. Ah, ok. Tem cois aqui, velho. Dropo, vou dropar. E aí, mas tem lugar aqui para lutear? Todos esses lugares aqui dá para lutear? Tenho, aham. Agora eu não sei de onde que vem os outros tiros aqui, velho. Tá, onde a gente pode lutear? Cadê? Aqui dentro, ó. Cadê? Não estou te vendo. Mandar junto, viado. Vem cá, estou te vendo, pô. Aqui, tem um cara aqui, ó. Tem um NPC aqui, ó. Calma, calma. Estou chegando. Recarrega. Correram lá para trás. Cuidado, correram lá para trás. Tem dois NPCs. Dois, hein. Aí, está no mato. Bom, eu matei. Bom, matou. Matou. Tem outro. Tem outro. Na esquerda, na esquerda. Matei. Boa. Já pegou o capacete? Capacete, já. Aquela 12. Ai, caralho. Nada na torre, nada na torre, eu acho. Aham. Matei. Boa. Estava mirando nele. Ah, essa 12 aqui é mais top, mano. Vai pegar ela também. Espera aí que eu vou pegar ela, então. Top. Capacete, olha o capacete. O capacete é caro, hein. Aham. Cadê a lanterna? Ah, está aqui. Nossa, pechei que eu tinha perdido lá. Vai pegar o capacete? Vou pegar, vou pegar. E a máscarazinha também na cara aí, ó. Será que essa calça também é cara? É. As roupas deles só não dá para você vender por mil. Caraca, aí sim. Espera aí, galera. Eu estava... Aí, ó. Achei um AK, mostrando. Aonde? Aonde eu não estou te vendo? Já, mano. Eu não tenho como. Eu vou ter que dropar uma 12. Onde que eu não estou te vendo? Em cima da torre, mano. E 100 balas de AK já, velho. Já achei. Estou chegando, 800 metros. Beleza. Vou ver dentro desses galpões aqui. Será que tem mais? Bom, vou voar no outro player aqui que você matou aqui nessa outra torre. Depois a gente vê galpão, então. Está aí em cima. Achei, achei, achei. Achei, achei. Achei mais um amorzinho. Só que não tem como nem carregar, velho. Não tem como nem carregar amorzinho aqui. E agora? É, mas tem que deixar ele. Não vai fazer o que? Como é que eu vou carregar? Só se nós fazemos uma base aqui perto, entendeu? Não, vamos fazer uma basezinha aqui. Esperar o pai dele chegar aqui. Tem um AK. Tem um AK. Tem um AK. Matei. Tem um AK. Matou? Tem um... Alguém tem... Ele está com bolsa, mano. A bolsa dele é melhor. Pega a bolsa. Opa, tem gente chegando aqui. É eu, eu, eu. Calma, calma que eu estou subindo na torre. Estou subindo na torre. Essa torre eu já fui. Ok. Outra coisa. Alguém tem que pegar o negócio de cortar a árvore, mano. Como é que se chama? Machado lá. É você que está aqui? É eu do teu lado aí. Nossa, mano. Não é susto assim não. Estou com um cagaço. Eu estou com um cagaço. Você não está ligado, filho. Aqui tem dois caras aqui. Nossa. Eu estou aqui no lago. Onde é que vocês estão? Tem dois caras aqui, moço. Espera aí. Na base, na base. No pontinho. Matei dois. Nossa, você estava aqui atrás de mim. Ah, tem uma AK. Vou pegar essa AK. E essa mozinha? Cuidado aí, cuidado aí. Tem cara aqui em mim. Cuidado aí, moço. Nossa, tu matou eu. Ah, mas você ficou na frente do cara. Mano. Ainda bem que é fogo inimigo. Você ficou na frente do cara, mano. Ou ele me matava ou eu te matava. Ah, mano. O moço é muito engraçado, velho. Acho que eu vou... Ok, calma aí, cara. Eu estou perto aqui. Estou um quilômetro. É, eu estou vendo as torres. Tem gente em cima da torre. Tá, eu estou aqui. Aqui, é você que está aqui? Olha lá. Está vendo? Eu aqui, ó. Ah, estou. Estou chegando aí. O moço deu um tiro em mim. Deixa eu te chamar aqui para aqui. Espera aí. Eu fiz cinco para aceitar. Ó, só não mexe no corpo do coisa aí. É. Ó, chega aqui, ó. Pega essa mozinha, ó. Está vendo aqui no chão? Pega a mozinha. Tem doze aqui no corpo dele. Tem roupa, tem tudo. Tem essa mochila aqui, ó. Mochila aqui que cabe mais coisa. Já pega aí, espera aí. Ó, olha aqui onde estava. Olha aqui, Padilho. Olha para trás. Para você ter uma noção. Ó, o Gabriel estava ali. Olha o cara que caiu aqui, ó. Está vendo aqui? Meu Deus. Então, aí o cara, ele mirou para mim, cara. Se eu não atirasse nele, ele iria atirar em mim. Eu atirei e parou nele. Eu já estava focado no monstro que o monstro estava luteando. O monstro estava luteando pra caralho, entendeu? Boa, monstro. O monstro é lute, mano. O cara atirando nele e ele luteando o cara ainda. Aí, monstro. Pega todas as armas aí, ó. Nossa, aqui embaixo tem cinco pessoas, monstro. Estão tudo atirando em mim, mano. Eita. E agora? Onde é que você está? A duzentos metros, velho. E agora? Nossa, estou chegando, estou chegando, estou chegando. Espera aí. Eu estou sem munição, velho. Os caras estão de AK aqui, monstro. Eu estou sem munição. Estou chegando aí, mano. De 12 nada? Vem aqui, de 12 eu tenho. Não, não tem nada, nada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu também devo ter lá, de 12. Eu vou usar mais AK. Eu tinha bala lá. Tomara que o Zé Lutinho não pegou minhas coisas. Não, o Zé Lutinho deve ter pegado. Pega 12, mano. Você não tem munição de 12? É eu chegando aqui, hein. É eu chegando aqui. Cuidado, hein. Então, vamos vazar daqui, mano. Os caras estão em 5, velho. Não, mas é 5 NPC, pô. Ah, 5 NPC. Ah, tá. Estou escutando o passo de alguém aqui fora. Eu estou aqui fora. Então é você, posso matar? Opa. Nossa, que susto, velho. É só olhar o nome, pô. Não, mas o nome aqui parece que está em um lugar, depois já aparece do seu lado. Não sei o que acontece com o nome aqui. Vamos para a safe. Vamos para a safe. Onde é que é a safe? Aqui, ó. Lá em... Perto de Gorky. Ah, tá. O verdinho lá. É, perto de Gorky. Partiu. Pena que não tem carro aqui nesse jogo ainda. Vamos embora. Partiu. E aí, eu vendo a AK ou vendo a 12? Vendo a 12. Nossa, mano. AK também vale dinheiro. Se eu não me engano, para você comprar a AK é 150 mil. Não, eu vi lá. É 50 conto. 50 conto? É, 50 mil. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Mais munição de 12. Ah, não foi tão difícil não, cara. Não achei. É, mas tenta vir aqui sem nada. Cuidado que tem... Não, tem mais gente aqui fora, moço. Nossa, nós não saímos daqui ainda não, mano. Vamos lá. Vamos embora. Eu vim aqui, tinha 5 caras aqui. Tem que tomar cuidado. Eles estavam para onde? Ah, lá na esquerda para baixo tem mais casa ali. Você viu, né? Tem mais prédio. Mas não cabe mais nada de loot aqui. Vamos lá vender. Depois a gente volta. Não sei. Vamos lá nascer para a gente pegar o martelo e... Apesar de muitos prédios... Mas tá aqui. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois vindo para cá. Tá indo para lá, quer dizer. Tá indo para lá. Não, tá vindo para cá. Não, tá indo para lá. Na direita. Na direita. Cadê? Eu não estou bem enxergando eles. Ah, tá ali. Matei. Matei, matei. Foi eu que matei. Ah. Que... Ah... Apareceu o progresso aqui. Os caras estão de M1. Ih, não tem nada aqui. De bom. Aquela 12 do monstro. Ih, dinheiro. Pegou. Deus do céu. Ah, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Eu acho que é player, hein. Se escondeu atrás da pedra. Não, eles parecem player mesmo. Matei. Não. Foi eu não. Sei lá. Opa. Tem mais um atirando. Tem mais um atirando. Ai, tirou em mim. Tem uma mochila top aqui, hein, mano. Pega, 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 pega. Bala de 12. Estou com 200 balas de 12. Vamos. Ixi, acabou a minha munição, mano. De AK. Você tem bastante aí? Tem não, mano. Eu não tenho nada também. Tem munição de 12 só. Vai ter que ir de voo só. Vamos embora. O monstro também deve de tirar no cara de boa. O monstro vai lá e descarrega o pente. O cara vai lá. É doido. Dá nada. Tem dinheiro pra comprar. Se ficar sem munição. Tem dinheiro pra comprar. Tá, patrão. E cuidado, Padilla, que o monstro é safado. Ele deixa isso aí na frente. Não teceu a isque, entendeu? Ele faz isso. Olha que mentira. Ah, é? Olha que mentira. Aí o morro, aí ele vai e mata o cara, mano. Não, matei, matei, matei. Eu vou dar um tiro nele também pelas costas aqui, safado. Entendeu? Ele faz isso. Olha, eu tô na frente de vocês tudo. Ele dá uma paradinha. Ah, mano, peraí. Dá uma desconversada. Ai, que mentira, mano. Olha, velho. Porra, Gabriel. Porra, monstro. Você é assim, velho. Você não era assim quando eu te conheci e a gente começou a jogar. Você agora é duas caras, velho. Nossa, mano. Chateado. Hashtag chateado. Hashtag chateadasco, você, filho. Tá doido, velho. Ai, velho. Você não era assim. Isso aí é intriga da oposição, cara. Aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Aonde? Aqui, ó. Tá aí. Matou, moço? Não, eu não sei. Acho que não. Poxa, cadê? Não. Sumiu, velho. Vamos embora, vamos embora. Nós estamos muito perto da save aqui. Vai ter museu ali. Hello, man. Deixa esses caras atirar aí, esses retardados gastar bala dele, eu não tô nem aí. Trade. Seis mil a mozinha, velho. E aí, eu vendo qual? Seis mil pra vender a... A doze é seis mil e a mozinha seis mil. Ué, mas as minhas coisas não ficam aqui, velho? Agora que eu não sei disso. É, não fica, moço. Fica na outra base. É. Tá, então eu preciso ir lá naquela outra base, pegar a minha grana que tá lá pra trazer aqui. É. E o que que faz com o dinheiro? Compre as coisas. Onde é que compra as coisas? Ah, no mesmo lugar. Vender tudo, tudo, tudo. Tudo, ele falou que eu vou vender tudo. Ficar perado. Eu vou vender tudo, vocês que sabem. Vai voltar lá, não vai? Vamos. Então eu vou deixar tudo aqui. Ah, então eu vou vender tudo também, até doze tudo. Vender tudo. Tá aí, mas é pra onde? Vamos lá pra base de novo. Tá pertinho aqui. É, dois quilômetros, pertinho, logo ali, ó. Atravessando a avenida, ó, chegou. Besteira. Tô com trinta mil, mano. Eu tô com vinte e um. Eu tô com trinta e pouco. Só que sem arma, sem nada, sem nada, sem nada. Tô com trinta e seis, cara. Trinta e seis, cara? Caraca, você aguenta tudo isso? Lógico, filho. Você acha que é pouca bosta? Porque é muita bosta. Ah, fossa inteira. Vamos? Bora. Deixa eu beber aqui. Deixa eu ficar quietinho no chão aí. Vambora? Bora. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido a gente indo na base ali, mano. A gente ia até retornar aí, na base, mas a gente acabou morrendo e tivemos que retornar lá pra safe zone, beleza? Mas, galera, próximo episódio, então, a gente vai estar trazendo aí, construindo a nossa basezinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele seu like. Assiste esses outros vídeos que estão aqui na lateral, ó, e se inscreva aqui no canal, demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele abraço do monstrão. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí Obrigado.